Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que eu achei no blog da Camila Cabral, tag morando fora do Brasil. Eu queria muito uma tag assim que eu pudesse responder perguntas que eu sei que vocês têm dúvidas em relação a morar fora. E eu achei, botei lá no Google, né? E esse vídeo é uma parceria com o canal Morar em Portugal. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. É o Vander, que é o dono do canal, junto com a Andresa, a mulher dele. Eles moram em Braga, que eles têm também um filhinho pequeno que é a coisa mais linda, o Álvaro. E eles moram numa cidade que é diferente da minha, então tem várias questões e vocês podem ir lá perguntar pra ele e também vocês podem ver os vídeos que ele tem disponível. Ele tem vários vídeos sobre vários assuntos, de coisas que vocês já me perguntam e também de coisas novas, assim. Eu sempre tô vendo o canal dele e vejo os vídeos dele porque ele consegue explicar de uma forma mais clara coisas que até às vezes pra mim é mais difícil. Também eu sei que vocês gostam de vídeos de lojas e tal. Ele também compartilha isso no canal dele. E a gente vai fazer em breve outras parcerias. Quando a gente puder ir nas lojas de novo, a gente vai fazer uma parceria da Primark, porque eu sei que vocês querem ver a parte masculina, então ele vai me ajudar com essa parte também. Corre lá no canal dele, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Também sigam eles no Instagram. A Andresa tá sempre postando visualizações da vida deles lá em Braga. Curtam lá, comentem e vão lá se inscrever no canal dele que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, já que o nosso assunto favorito é Portugal. E assim que for possível, o Wander também vai responder essa tag. Pra vocês terem essa comparação. Primeira pergunta é o nome, né? Meu nome é Cristiane da Silva Fábio. O país da onde você mora? Eu moro em Portugal, moro no Porto, na verdade em Matos. Moro sozinha com a minha família, moro eu e o Gabi. E como vocês sabem, a gente aluga um quarto aqui num apartamento. Então, agora esse apartamento tem três quartos e um deles... Há quanto tempo reside aí? Estamos aqui há um ano. Já morou em algum outro país? Qual? Eu não cheguei a morar em outro país. Já visitei outros países, mas não cheguei a morar. Além do Brasil. Qual a sua idade? Eu tenho 31 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Essa ideia sempre teve na minha cabeça desde criança. Eu sempre dizia que eu ia morar fora. Mas quando eu era criança, eu era no Japão. Essa influência de coisas orientais, da cultura oriental, né? Quando eu era criança, então era o meu sonho ir morar no Japão. Depois disso, eu mudei de ideia e queria ir para os Estados Unidos também, por influências, né? Eu falo mais sobre isso no porquê que eu escolhi Portugal. E depois disso, eu então... Foi difícil conseguir o visto de residência. Bom, Portugal tem um acordo com o Brasil e se tu faz todas as coisas direitinho, todas as documentações certinhas, é um quebra-cabeça, sim. Tem muitas documentações que são necessárias, mas que no fim tu consegue. A tua tão esperada... Qual a pior situação que tu passou por aqui? Eu, graças a Deus, não teve coisas, assim, ruins que aconteceram, de fato. Não posso dizer que passei por alguma situação muito ruim, mas creio que situações no trabalho, nos restaurantes que eu trabalhei, né? Situações que me estressaram um pouco, ou situações com outras pessoas que me deixaram chateada e eu pensei... Nossa, isso não devia estar acontecendo com essa pessoa e tal, injustiças. E isso, acho que foram uma das piadas que eu fiz. Fale de um ponto turístico que você gosta e fale um pouco sobre ele. Ai, eu acho lindo aqui o Porto, né? Aliados ali é muito lindo, as praias são lindas, as pontes que tem aqui, tem a ponte de Leste aqui perto, é muito linda. Acho tudo muito lindo, né? Porto é uma cidade muito linda. Ela tem prédios históricos, coisas do gênero que eu acho linda. Você fala língua local, acha que é importante aprender? Bom, eu falo, né? Porque eu falo português. É claro que tem coisas que a gente aprende no dia a dia que são diferentes e que a gente vai usando também. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aí? Olha, no geral eu creio que sim. Eu me senti bem recebida, assim, no geral. Não tive grandes problemas em relação a isso. Algumas situações eu acho mais na parte do restaurante mesmo que aconteceram. Mas também acho que tem a ver com o meio, que eles acabam desrespeitando as pessoas, não só os brasileiros, mas os portugueses também. Mas fora isso, eu fui muito bem recebida. Nunca tive problema. E também não... Não tive relatos de outras pessoas que tinham... Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sentem falta? Bom, gente, eu tenho um vídeo sobre isso, especificamente, o que sinto falta, o que não sinto falta. Então tem aqui, vou deixar aqui no box de informações também, nesse vídeo. Pretende morar aí pra sempre? Seja o que Deus quiser. E, inclusive, a gente tem o sonho de ir morar nos Estados Unidos também, isso não é novidade pra ninguém. Mas a gente se adaptou muito bem aqui, a gente gostou muito de morar aqui, então... Tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e que acha que seria bom ser implantado no Brasil. Olha, eu acho que aqui as coisas são muito mais informatizadas. Então tem documentos que eu consigo só pela internet ajeitar, ajustar, apagar, fazer e ajeitar. Isso é muito mais rápido. Fora o padrão de vida é diferente, custo de vida é diferente, tudo é diferente, né? Isso, se fosse, se tivesse no Brasil seria... Qual a sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Tem um vídeo também sobre isso. Falei se vale a pena vir pra cá, então eu dei algumas sugestões, dicas. Quanto deve vir ou se tu não deve vir, né? Se for o caso também, porque eu acho que tem pessoas que tem o perfil mesmo de que não dariam certo, que acabariam não se adaptando mesmo. Tem pessoas que eu sei que se adaptariam fácil, tem pessoas que infelizmente não se adaptariam. Então a dica é procura bastante informação, fala com o máximo de pessoas que tu conseguir e veja o meu vídeo se vale a pena vir. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que você está vivendo nesse país, qual seria? Pra mim seria sonho, porque eu estou realizando o maior sonho da minha vida. Estar morando fora, de estar construindo as minhas coisas, de estar realmente fazendo o alicerce da minha vida. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras perguntas, além dessa tag sobre viver aqui em Portugal e tudo mais, ou outras perguntas que vocês querem fazer pra mim, ponham aqui nos comentários, que eu sempre estou atenta, que eu sempre respondendo. Não se esqueçam de ir no canal do Vander, eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar ele e a família dele, tá bem? Então muito obrigada por assistir até agora, se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau! Tchau!